Segunda semana, o Conselho-Ministro aprova na extensão cerca sanitária e o município de Lili, começa o siloron sanó reseném fulane, toloron rua fulana abril, tinanrin rua, ronulo resenida. Além de cerca sanitária e o município de Lili, nós, se continuam na fatem o confinamento obrigatório. Regras geral, se continuação cerca sanitária e o município de Lili, né, Katak, cidadão roto tem que relair uma, excepto se a balon nebe precisa só sair há necessidade básica no serviço importante balon nebe urgentemente. O Conselho-Ministro aprova a manutenção e a continuação da cerca sanitária e o município de Lili, toloron rua nulo resenida, minuto lima nulo resenida, dia 2 de abril de 2021. Cerca sanitária e o município de Lili, cerca sanitária e a Lili, se continuam, toloron rua, dia 2 de abril de 2021 e o município de Lili. Repete, fila-fale, Katak, sou autorizado, maca, atividade, siraknebe, maca, ami, temi, e orsida se divulga, baita-bot, sirak, mas regra geral, Katak, cidadão ser roto tem que relair uma. Regra geral, Katak, hela ia uma. Só ia exceçar um balon para, pela barola a ihan, hola pulsa, no hola necessidades básicas sira. No sira-nebe, por exemplo, tem que serviço e administração pública, ou sira-neinia serviço, né? Além da cerca sanitária no município de Ili, o governo ainda aplica cerca sanitária no confinamento obrigatório no município de Ili, o governo ainda aplica cerca sanitária no confinamento obrigatório no município de Ili, o governo ainda aplica em Ili. Detalhes mostram-se que a infografia da presidência do Conselho do Ministro de Júnior não se divulga em Ili, o município de Ili, o município de Ili, o município de Ili, o município de Viqueque. O município de Ili, o município de Ili, o município de Ili, o governo ainda aplica obrigatório. Lí, o município de Ili, 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 o município de Ili. Almedo dos Santos, Ferri Suárez, XMN.